E a mão do Senhor, confusa todos que vieram até a palhada de povoar essa noite. Irmãos e outros policílios, de bairros da zona rural, que estão aqui te adorando, que agora voltarão para as suas casas. Deus, assim como o Senhor guardou a tenta dele, guarda a volta desse teu filho. Guarde os veículos das mortes, todos, papai, que estão conduzidos em paz. Dê uma semana, um beijo de bênção, de paz, de vitória. E tudo que teus filhos colocaram nas mãos, que eles possam prosperar, prosperar e ser muito patrificados. Nós vamos ver que está o mundo cantando, que eu quero alegrar com você, quero chorar com a nossa senhora. E aí vamos cumprimentar os outros, desejando a paz para o Senhor Jesus, as crianças, tranquilamente. Faça sua fila aqui para pegar a sua patrinha, sua professirinha, amém. As crianças, todos amém, com muita tranquilidade. Vamos loucar o Senhor, então dê um abraço para Jesus, amém. Aplausos 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 Aplausos